E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E o vídeo de hoje, galera, é o episódio 10 de Buddy Daddies, então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne mesmo também pra estar apoiando e recebendo benefícios imperdíveis aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora lá pro React. Play! Vamos ver, né? O último episódio foi da Gincana, né? Colocar no silencioso, senão vocês vão ficar escutando toda hora. Pera aí, gente, eu vou voltar do início. Calma aí, calma aí. Vou voltar do início. Só tirar aqui, porque senão vai ficar pitando. E eu não li nada, eu sei que eu não li nada. Então bora voltar do início. Perdão, bora. E aí, gente, eu vou voltar do início. Meu Deus, ela não sabe o que fazer. Ela tá com sono? Ah, não, ela não vai treinar Você cantou com sua mãe? Aquela mãe? Não, ela não vai treinar Eu já ia perguntar se era ela mesmo Porque ela tá um pouco diferente O cabelo tá diferente Mano, o que que essa pilantra vai fazer? Só falta ela querer o menino de volta por algum interesse próprio Quem é você na fila do pão, irmã? Sai fora O que você quer? Não Eu sou a mãe dela Eu sou a mãe dela Não é não? Você viu que ela gosta da mamãe? Tadinho, mano Que mentirosa, mano Tadinho, mano Que mentirosa, irmã? Tadinho, vamos lá Tadinho, amor Tadinho, amor Tadinho, amor Tadinho, amor Mas ela está diferente, né? O que é isso? Eu quero comer! Ah, Mama. Eu quero comer. Hoje, né, é um hambúrguer de mama! Ah... ...aala, é uma comida com hambúrguer que quer pra mim. 饅行 pra comer. Pessoal, vocêано, uma. É um bom dia. Tarei com poucas? Meério para fazer isso. É para onde nós temos que se ensinar. Não sei se você pode usar o outro lado. Você pode usar o outro lado. Você pode usar o outro lado. É bom. Eu quero saber, mamãe! Sólo bom. Te ensiname. Nome? É isso aqui? Esse é o meu bairro da A5. A minha mãe, que eu não sei lá. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você se ensinar no dia? É! É uma música do Cão de Tânia. Eu já me ensinaria uma coisa diferente. Então, eu vou fazer isso. É! Ele jogando Candy Crush Ela zoou né Ela falou zoando né O meu homem me largou Aquilo lá é o seu homem? Meu deus Meu deus cara Caraca por essa não esperava não Você pode passar a guarda mano Você pode passar a guarda mano? 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 Como mãe não pode deixar ela com vocês? Até parece né Você pode passar a guarda mano? 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 Para vocês que mataram o pai dela. Para vocês, não sei se você não vai ficar. Não sei se você não vai ficar. Isso é um episódio mais tenso que teve até agora. É um夢 de Takata. Eu era uma夢... Tristeza... Ela ficou animada. Ela ficou animada. É muito interessante. Como você pode fazer, eu não tenho que ir a lembrar de mim. Isso é o que eu estou falando. Eu não tenho a lembrar de mim. Eu não tenho a lembrar de mim. Mas você não tem que ir ao nosso lugar? O que eu estava falando? E agora eu estou com você. É um parque? É um parque... de diversão? Ele está querendo ter o último dia com ela? Tipo, uma despedida? Deve ser, né? Ele está se esforçando o máximo para não transmitir isso. Será que é isso? Acho que é. O mesmo barulho. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando ainda. Barulho aqui. Apagando-me. Está vendo? É isso mesmo, é a despedida. Eu acho que a Miri não vai querer ficar com a mãe, mano. Eu acho, quando ela for. Caraca, grandão mesmo. Caraca, grandão mesmo! É, é, é... Eu já mostrei tudo! Acho que é muito bom. Eu também estou querendo comer. Pazuki, papai... Você... Você... Você é um bom dia! Ah... Sim, Reni, papai também! Ah... Eu... Eu... �guhadinho! Quando a gente come junto! Ah, mano! Por fim! Se fosse qualquer um menino, ele fala. Não, não quero dar! Não tem mais Foi só falar pra alguém com a língua Oxi Professora Ah, Tadinho, velho. O que foi? Obrigado. Ah, Tadinho. Tá despedida, né, mano? Tô arrepiado, velho. Tô emocionado. Felicidade, mano. Ela cuspiu na cara dessa menina, basicamente, falando que eu queria ela. Eu não sei se você quer dizer uma coisa, mas eu não sei se você quer dizer. O Spinacar é uma maneira bem ridícula de eu falar no caso. Tô me consertando. Vocês entenderam, né? Vamos. Ela... Pegou a existência da Miri e jogou no lixo, sabe? Tempo. A gente ganou de suas cabeças. Ah, cara. Cê? Como assim? Cê? Como assim? Contrair a sua vida. Tchê? 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 Eu vou te ver, papo! Sim, sim. Agora, hoje é o Climax. Você acredita que eu nunca fui em Roda Gigante? Pois é, nunca fui. Nem pequena, nem grande, nem gigante nenhuma. Não que eu lembre, né? Ah, não. Ah, essa é toda fechadinha. São várias cabinezinhas, né? Dependendo da posição que a Roda Gigante está, vai ser muito bonito mesmo ver a cidade toda. Noite Feliz... ... 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 O ... ... ... ... ... Os dois se apegaram muito, né, velho? Como se fosse filha mesmo. Eu vou te dar uma olhada. É... É muito bom. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É hora de acordar desse sonho. É o fim. Mamãe? Este é o último prédio dos papas. Hoje, mamãe e mamãe. Obrigado, papãe! Mal sabe ela o que vai acontecer, né? Será que eles nem combinam de se ver, pelo menos, algumas vezes? Miri! Não quero ficar gripada. Não me desculpe. Até amanhã, papai! Eu não sei. Eu não tenho palavras para falar, sabe? Esse episódio foi muito triste, cara, sabe? Muito triste. Eles fizeram tudo pela Miri. Tudo que tiveram alcance deles, eles fizeram. E a mulher que não fez nada, pelo menos... Fez, mas, tipo, naquele momento não fez nada. Cagou na existência da garota. Simplesmente volta e... Vai tudo para o espaço, sabe? É... Não estou tirando direito dela porque ela é a mãe, mas, tipo assim, quando ela renega a existência da menina... E aí volta atrás porque ela não pode mais fazer cantoria porque ela está com doença, sei lá. Eu não entendi muito bem essa parte. Sei lá, mano. Não sei nem o que falar de verdade. Eu só sei que a sensação de ter visto esse episódio foi muito triste, velho. Muito triste mesmo. É... Eu acho que são mais dois episódios que faltam, né? Até o episódio 12 ou 13, não sei. Não me engano. Se você sabe, comenta aqui nos comentários. Mas... É a primeira vez que eu acabo o episódio de Buddy Daddy com essa sensação, sabe? De tristeza. Mas também vira-volta, né? Ela vai voltar para o Kazuki e o Rei, eu acho. Mas vamos ver como vai ser. Eu não faço a menor ideia. Ninguém sabe, na verdade, porque esse anime é exclusivo, né? Não tem mangá e nem Light Novel, pelo que eu fiquei sabendo. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho. Eu te vejo e até o próximo vídeo. E... Falou!